A Bactéria A Bactéria deixou um resíduo sem querer querer porque a gente está aqui agora e isso eu lembro de uma coisa muito importante do lixo, na natureza não tem lixo, não tem resíduo o resíduo tinha uma alimentação do outro e isso cria todas essas propriedades, imagens também o sistema Alguém quer colocar o couro? A Bactéria Então depois de olhar para tudo isso para o nosso lugar nesse sistema as nossas alterações com os seres desse sistema eu tentei focar principalmente nessa coisa do metabolismo também porque eu vejo que esse é um grande limite e na natureza a gente está falando muito sobre energia, sobre aumentar a ciência dos processos energéticos e aí eu acho que a gente chega agora e a gente consegue, eu acho também entender isso né a permacultura como a ecologia aplicada no entendimento da gente se colocar no mundo a partir de um lugar integrado nesse sistema e também de compreender todos esses cursos de energia para aplicar isso né e aí eu vou caminhar para o fechamento e vou dividir com vocês eu vou dividir com vocês uma partida que é sobre o meu aprendizado de ecóloga pessoal quando eu era ecóloga quando eu era ecóloga como eu não considero nada eu sou uma pessoa só de ambiental então quando eu era ecóloga marinha, eu tinha estudado lá eu tenho um bagagem que eu acho muito legal que eu estudei né que é ecologia do medo que eu chamo ecologia do medo e essa ecologia do medo trata, ela é fundamentada em alguns padrões da ecologia que fala sobre como os seres usam paisagens né então eu vou mostrar por exemplo do mal mas isso acontece também nos ambientes terrestres então aqui tem um exemplo por exemplo de uma paisagem marinha que tem vários ecossistemas então eu tenho eu tenho aqui os mandatais que são ambientes que até recebem influência da terra que também é um ambiente de acomodação também de matéria muitos processos acontecem aqui né eu tenho aqui logo dentro dos humanitários na área da terra também esticamos marinhas e batarias e mais distante vai chegar entre os restritos né de alguns produtos diferentes existem seres né que utilizam todos os usados da ecossistema da ecossistema da ecossistema da ecossistema da ecossistema e que vão sair de diferentes cais da sua vida então por exemplo um peixe aqui geralmente deixa eu ver aqui é a reprodução o cavalo de peixe quando ele pega aquele vermelho que ele vai gravar com ele né então aqui os dois a maioria dos peixes eles jogam suas esqueci o que chama agora suas espermas e as suas galetas na água aí essas ardinhas ela vai rolar a fecundação as lágrimas você acredita que dentro do mar algumas lágrimas elas conseguem elas se movimentam pelo cheiro elas vão organizar o cheiro porque elas conseguem focar no ecossistema que elas foram conservidas pelo cheiro vocês imaginam o impacto de quando cai o patróleo na água por exemplo como se mexe toda uma situação no fim do cheiro então é esses peixes bebês as lágrimas elas vão organizá-los se criarem aqui em estado de um perigo esses juvenis eles utilizam esse hábito aqui como uma estiraminha e quando eles estão maiores eles voltam a navegar aqui dos resíduos mais isolados e da servência aqui para o seu ciclo de vida então essa partagem aqui ela é utilizada por essa espécie pelo exemplo né que tivésse o estado da vida né com quantidade de agrícola dinâmica de favorecência da educação ecológica de reprodução crescimento alimentação dessa espécie que muitas vezes a gente nem conhece e aí a minha partagem que é de um poder que ela não desligue aí gente por favor senão não dá pra ver não dá pra ver muito né mas essa aqui é uma paisagem do medo vocês estão com medo? não não dá pra ver dentro do livro mas isso aqui é uma espécie que eu vou explicar pra vocês né isso aqui é a droga essa é a droga que eu tô vendo é uma espécie que eu não sei é uma espécie de lá muito limpa e não dá pra ver direito mas isso aqui são estruturas são padrões ecológicos eles chamam de alo de herbicora bom alo de herbicora E aí, agora que me apareceu um pouquinho, eu vou passar aqui o meu trabalho, porque eu pintei, empolgada, né, eu pintei esses alos, então dá pra vocês verem o que é, esses alos, é um alo que faz uma regóide, uma coisa que tá no meio, né, e isso aqui é uma visão transversal desses alos, vocês vão passando aí só pra dar uma olhadinha na artística. Então, esses alos, então a gente olhou assim mais no satélite, eu vou tirar aqui, você tá assistindo, eu tenho um professor que ele estudava ideologia de pedágio e tal, né, a gente viu essa imagem na época e a gente ficou curioso, né, então ele vai primeiro lidar com a cultura, observa o interágio, né, ou é com ele? Sim, então a gente observou isso aí, que é um curioso, né, um bom cientista é um bom curioso, e a gente tem que investigar o que é. E aí, a gente encontrou na literatura, informações de que esses alos existiam em outros lugares também, outros lugares tinham esse vídeo oral, e que estavam associados principalmente a medo, né, medo de quem? Esse aqui é o recifinho que tá no meio dessas manchas brancas e no meio da escala, então no meio da escala tem esse recife. Olha como é pequeno, isso aqui sou eu que estou no meio da escala. Então, esses recifinhos, a gente chama recife de manchas, eles são, vamos assim, a casa, o abrigo de muitos seres, certo? E um desses seres que vivem ali, é esse peixinho, é uma cirurgia. Esse peixinho é o que a gente descobriu, eu fui lá, e que é a cara agora, com a cara da marinha, olhando aquela paisagem, como vai passar em vários palinhos, mas aí a gente mergulhava, voltava o prêmio e ficava olhando o que a gente tava fazendo, o que tava fazendo, o que tava fazendo. e o que, quando, 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 porque, vai tender aquilo ali. Aí, o que a gente descobriu? Que esses peixinhos, então, principalmente os filhotes, eles vivem ali naquele lugar que eu abri no central deles, né, e eles se deslocam ali pra comer, mas eles têm medo. Então eles vão até onde eles se sentem seguros. Então vai ali e volta, vai ali e volta. E com isso eles criam um impacto ao retorno. Uma área, imediatamente, adjacente ali do Recife, né? Eles vão lá, põe ali, vai pra mim e volta. E isso cria aquele padrão que a gente deve levar aqui, né? Cria um padrão espacial na escala de paisagem. Então, quando a gente foi vendiado, e foi para o trabalho do celular, que vai ajudar, isso aqui é uma forma da gente que eu fiz. Esquemático desse alvo, né? Então a gente tem um recifinho pra aquele pequeno ali, no meio, e é que a gente tem a mão de alvo, e aí eu fui chamando esse peixe de vida mesmo sem melhorou. Agora tá sendo ficado pra cá que eu saio junto com vocês. Mas, a gente foi vendo padrões nesse ambiente e tentando entender. Então os primeiros padrões que eu vi foram isso, né? Tem o álcool do Recife do Lê e tem o patadilápial também diferente. A gente tem uma fitofisionomia diferente, né? A fisionomia da mediatação, ela muda com a distância desse recife. Então tá acontecendo alguma coisa aqui que tem um gradiente. Então tinha vários padrões ecológicos. Aí a gente ficou igual ao processo ecológico que tá acontecendo aqui, né? E aí a gente já tinha um livro de referência de programas que tinham papel em outros lugares, que eram embíguidos, e a gente foi ver quem eram ali os nossos embíguidos, o que que tava acontecendo. Quem entra rodando, medo, 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 porque isso também é difícil a gente entender, né? O papel dessa pesquisitiva. Então, a pergunta desse álcool tinha aqui, ó. Essa é uma fonte do Recife, um Recife, os arrozinhos. Aqui o álcool é só areia pura. Depois do álcool, tinha o que a gente chamou de zona de transição, que era uma área que tinha areia e algumas graminhas, tem uma espécie de grama que ela só aparece aqui. Aí depois vem uma área direita, que a área média que a gente chamou que tinha outras espécies, essa região tinha uma diversidade maior de espécies, e mais pra trás começava a dominar uma outra espécie. E aí a gente foi investigando. E o que que a gente aprendeu disso aí, né? Resultado do trabalho. Que essa é uma paisagem, que é um padrão ecológico do processo que tá acontecendo, que é realizado por distúrbios. E isso acontece também em muitos ambientes terrestres, por exemplo, ambiente de clareira, bati-afaló, ecológico do movimento. Cai em ar, um distúrbio, chega em fogo. E esse distúrbio ele gera ali uma dinâmica no ambiente que permite que espécies que antes não podiam aparecer, pra que lugar apareça, porque as outras desocupadas passam. Nesse estado aqui, essa paisagem então é regulada por um distúrbio. E esse distúrbio, que é educado à herbivoria desses peixinhos, ele faz com que na região onde tem muito distúrbio, que eles estão comendo ali mais perto, que eles têm medo de ir muito longe no meio desse padete aqui, eles comem aqui e isso faz com que aqui perto, que tem uma pressão de herbivoria maior, existe uma dominância de espécies que falam essa aqui. Então, a espécie que ele não come, fica aqui. Talvez essa espécie tenha alguma substância em palatário, que eu não gostaria de sair da minha. Coitada, eu só vim aqui. Quando aqui a gente já tem um distúrbio intermediário, elas chegam ali às vezes, aqui a gente tem espécies que aguentam as mordidas e outras não. Então aqui chegam outras espécies que toleram a presença de herbívoros e de cá outros. E aqui no fundo, onde eles já não vão quase nunca, domina uma outra espécie que se ele chegasse, provavelmente não existiria. Então, esse distúrbio que ele tem aqui como gradiente, ele é maior aqui e vem aqui para cá, ele gera uma diversidade multiplicada. Então, por causa desse distúrbio aqui, existe uma diversidade maior de espécies. Então, toda a estrutura dessa padaria, toda a estrutura dessa comunidade, eles estão indicando um processo ecológico, principalmente, que é um processo de saúde. Porque então aqui a gente vai investigar depois do time, por exemplo, que esses dados, eles também se formam no Caribe e na Austrália, por exemplo, em reservas ecológicas. Então, tem mais de 40 anos. Por que tem mais de 40 anos protegidos? Porque essas reservas que têm muito tempo protegidas, elas têm um predador grande. Então, elas têm de quem os seres terem medo, né? Porque, nos outros lugares, os predadores já estão e não vai ter água, não vai ter medo, não vai ter nada. Então, nessa qualidade, a juventude é um processo que ela não tem a diversidade. Então, a presença dos predadores nesse lugar é muito importante. E, por exemplo, será que, se a gente não quiser predadores e deixar pescar todos os parceiros, vai poder estar fazendo isso? Então, esse padrão, por exemplo, é um indicador de saúde do sistema. Eu me monitorar ele, pode ser legal. Mas, às vezes, me desiludir, por que ninguém está podendo abandonar, por que aquele trabalho e os gestores ficarem aí. Então, poxa, que lindo. Mas, aí, essa foto aqui é só para os dados, também, a dinâmica dessa fazenda. Que, por exemplo, isso aqui é entrevereço e perder exemplo, no mesmo ano. Esses dados também mudam. A gente não sabe muito o exemplo. Então, dá para continuar estudando lá. Tem outros alunos que fizeram fazer minhas traves comigo, que, por exemplo, a gente pode mudar para os dados a mais investigados. Mas, isso aqui traz essa dinâmica das paisagens também, né? Que existem padrões, mas esses padrões também são dinâmicos. A coisa é complexa e não é difícil, mas é complexa. Então, precisa a gente entender também quais são esses outros fatores. Isso aí pode ser usado na política pública, na conservação, ou não. E, aí, depois que eu vim aqui fazer a coisa de guardar com a vida pública de dois, eu entendi que essa figurinha aqui, né, que os pais estavam fazendo a violência, né? Mas, no plano cultural, a gente está fazendo o fenômeno. Exatamente, né? Exatamente, né? Então, eles têm a zona zero ali do Recife. Eles são aqui, na zona onde eles conseguem o mercado. Eles são muito mais. É uma zona que fica ali com a energia circulando, né? Consumo e tal, maior. E, na zona 3, na zona 4, diversidade e no final, eles quase não chegam lá. Mas, na zona 5, na zona 5, é uma diversidade menor. Porque os processos de relação de competição das espécies já dormindo e só tem uma espécie mais no fim, né? Então, bem legal. Um exemplo de padrão ecológico que fundamenta esse nosso padrão de planejamento, né? E é isso, gente. Finalizar, assim, dizendo que a gente, então, a gente, a primeira, com todos esses bons exemplos de sistemas acoplados na natureza, a gente pode causar impacto positivo, né? Regenerar sistemas vivos e velhos, integrando, ó, processos que a gente aprende, todos os seres, os organismos, para criar paisagens antropogênicas, mas que não sejam as paisagens antropogênicas que a gente conhece agora, né? Detonadas, dinamizadas, com valores aí, de destruição. Aí, eu vou ver a inteligência artificial. Vou olhar aqui, ó, uma imagem. Uma imagem assim. Paisagem multiespécie nas línguas do capitalismo. Paisagem multiespécie nas línguas do capitalismo. Não é esse tipo de paisagem multiespécie, porque a gente quer concluir nas línguas do capitalismo, né? Vai olhar um louco aí. É essa aqui, uma paisagem assim. Porque a gente observou o relevo desse lugar, a gente observou ali como deve acontecer os ciclos, só o estilo de sol, o que a gente vai aprender aqui na cultura. Como que a gente pode, então, imitar, integrar os sistemas biológicos que a gente quer. Então, eu quero ter um postagem, eu quero um lado, eu quero ter peixe. E então, o que é onde eu boto cada coisa, é a paisagem daquela gente que a gente vai criar no capitalismo, né? E aí, agora são 9h32. É, eu de graça a aula. E vou deixar aí, pra gente bater um papo, com muita calça, com uma profeta, que depois a gente vai voltar, sobre um pouquinho dessa discussão da ecologia, argência, humanos, não humanos, né? Que acho que é um tema que tá na boca, um pouco a gente vai mostrar um pouquinho. E eu vou pedir a vocês pra mostrar com isso aqui, que são umas das exposições que eu tava lá na hora de viver, que conversa com a ecologia no mês passado. E aí, achei muito interessante abordar basicamente o que a gente tava discutindo aqui. E foi uma exposição que dessa moça, ela mostrando, por exemplo, a presença de fundos, né? Na saúde do capitalismo, isso é o foco de guerra lá, quando não se vê. E ele escreve assim, Discussões contemporâneas sobre patrimônio, natureza e cultura, os nomes de mamães, e fotografias, como é que o caso, eu prometi, no caso dos situacionistas dos fundos, numa edificação colonial. Com a atenção educada, com o olhar manobrado pra ver esses padrões, são pessoas que estão pensando nessa agência de seres não humanos, né? De ecologia não humana. A extração do fotógrafo com horário de dar na antropologia pode propor discussões conceituais e teórias? A fotografia pode entrar com as fotos do artigo. Ahn... Não sei se eu quero falar aqui. Mas era isso, pra mostrar aqui que as pessoas estão olhando pra isso. Isso aqui era a outra exposição que tinha lá, e aí, principalmente, a gente tava falando um monte, né? Era uma outra pessoa, a Katiane, e aí, tem aqui nessa discussão dela, faça aparência, não faça bebês, e essa outra dica assim, para o planeta possível, faça aparência. Tem uma galera reclamando de novo esse debate sobre não ter bebês, né? Eu acho que a última coisa importante que a gente conversa, quando a gente explica, a gente vai passar os livros, né? E ela, assim, não se para a palavra deles, então, gente, da descrição do ambiente, a partir da provocação do laboratório dela, e dessa de educação das mulheres, que foi de todos lá, foi motivada a definir um ensaio perante as nossas climáticas e as altas faixas de extinção que instituiu o cenário do Oéano. Então, o objetivo considerado a Natália, é preciso responder a questão de como viveram as minhas e imaginar a sincronia entre os seres humanos e não humanos por meio de postura de inovadores. Dessa forma, este ensaio busca compreender de que maneira possível encontrar revolução geontológica na compreensão da vida para formar parentes, neste processo de compreensão dos conceitos, autores, quanto a aprender a posturar a colaboração dos trabalhos, o desenho proporciona a possibilidade que desafia as psicologias tradicionais da produção de conhecimento. Para o planeta possível, faça parentes, comunidade simbiótica. era caro, né? Quero saber o que a gente está falando dessa coisa, né? Da abordagem do que a gente tem da gente como seres, mas que essa questão, faça parentes, não faça certeza, o que a gente pensa sobre isso, como é isso? É uma coisa em deprimento da outra? Precisa a gente questionar a diferença produtiva das pessoas, né? Eu não tenho nenhuma formada nisso, mas eu queria só lançar aí para a gente cuidar e vou finalizar a minha pergunta, né? O que que era esse pai hoje pra mim? Eu leio. Leio, pai. Quanto mais unificadamente o universo é dispersadamente atento, estiver, sentir, viver, ou, mais construir a existência total do mundo, do universo, mais completo serei pelo espaço entrei e fora, mais análogo serei a Deus, seja ele quem for, porque, seja ele quem for, com certeza que é tudo. Fé na professora. Eu gostei que essa sala tinha um monte de gente espiritualista, então eu trouxe essa provocação. Quando eu estudei de evolução, vivi, ficava assim, que a gente tem evolução, não pode acreditar em Deus, e eu vejo a vida como uma grande manifestação da divindade, não seja ela quem for, como a gente queira chamar. E a evolução da vida como o processo pelo qual essa diversidade é criada, né? Então a evolução, ela não explica o quê? Ela explica como, como a vida se desenvolve, como a gente é semelhante, né? A ciência explica o quê, o quê, o quê vai ser de cada um. Então eu acho que a diversidade é o que a gente sente mais especial, né? Na vida da Terra, e que a gente possa continuar favorecendo essa diversidade na vida, né? Na farmacultura. Aprender sobre outras ecologias, outras farmaculturas também, né? Que a gente possa continuar desempenhando com a ciência o nosso papel ecológico, que a gente esqueceu, de seres comedores, cagadores, de pessoas de sementes, né? De sementes biológicos e cognitivos, né? Nas mentes de outras pessoas. E a gente finalizou uma fotinha do meu grupo especial, ali do Sete Casas, né? A gente está lá fazendo uma oportunidade. Esse é o primeiro dia que a gente plantou o nosso sistema agroflorestal. Quem quiser ver como é que está agora, vai lá no Instagram ou no Sete Casas. O que é que está acontecendo? E... E é isso. Por nós, pelas crianças, pelos passarinhos, a senhora Correia, que tinha dois anos lá, trabalhando com a gente. E é isso. A minha irmã, 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 vamos lá pensar. ff. Muito bem. A gente conversar lá falando mas eu vou ンドagatti de大的 AAU. Você pensa, Você pensa... Você mostrou aqui inclusive uma imagem dos primorcentrados ali Você pensa que a...